Olá, seja bem-vindo ao canal Bloco de Notícias BR. Se inscreva, deixe seu like e vamos ver a notícia. A Justiça de São Paulo condenou a Rede Globo a pagar uma indenização de R$ 36 mil por danos morais aos familiares de uma vítima da Covid-19. É isso que informa o colunista Rogério Gentili, do site UOL. O homem, identificado como JP, de 63 anos de idade, morava em uma pequena cidade interior paulista e morreu em abril do ano passado, ainda no início da pandemia. Dias depois de seu falecimento, o Fornal Nacional exibiu uma reportagem sobre a cidade e tratou do óbito. No processo aberto contra a emissora, a viúva e os filhos de JP disseram que sofreram constrangimentos com a reportagem, passando a ser alvo de maledicência na cidade. Os autores do processo foram alvos de especulações e discriminação, principalmente em estabelecimentos de uso rotineiro como banco, lojas e mercados. Já que as pessoas cochichavam entre si e se afastavam deles, devido ao aumento da doença, afirmou a Justiça de Defesa da Família. A defesa destacou que os parentes não autorizaram o uso da imagem de JP e que eles não sabiam que o caso seria inociado. A Globo se defendeu no processo, argumentando que o tema da reportagem, a erradicação do coronavírus para cidades pequenas, era absolutamente irrelevante. Foram divulgados fatos verdadeiros e de notório interesse coletivo, afirmou a emissora da Justiça. Além disso, o conteúdo da reportagem não era pejorativo, muito pelo contrário, e não foi preferido absolutamente nenhum juízo sensacionalista. A Globo, ainda que, como veículo de comunicação, tem como dever informar a sociedade sobre todos os fatos de interesse coletivo, sobretudo em se tratando de questões de saúde pública. A liberdade de imprensa é garantida pela Constituição. Na sentença em que condenou a emissora, o juiz Marcos Vinícius disse que, embora buscasse alertar os telespectadores sobre a avança da pandemia, a reportagem não levou em consideração os sentimentos da família. Houve abuso do direito de informação com relação ao direito de imagem do morto, afirmou o magistrado na decisão. A escolha da veiculação do nome e da fotografia de uma única vítima naquela reportagem tem caráter puramente sensacionalista, impondo o profundo sofrimento e sentimento de irresignação aos familiares. No entanto, a Globo ainda pode recorrer da decisão. Obrigado por ver essa matéria e fique com Deus!